O Cileal promoveu na última semana uma reunião da Câmara Setorial do Leite. Um dos objetivos do encontro foi discutir mecanismos que facilitem a formalização das queijarias em todo o Estado. Com o objetivo de incentivar a produção e o consumo de leite no Estado, representantes da cadeia produtiva do leite discutiram projetos no encontro na FAEAL. É uma reunião bastante produtiva. Nós do sindicato das indústrias de laticínios fazemos parte da Câmara Setorial. Cadeia Produtiva do Leite e sugerimos esses temas por se tratarem de temas relevantes à sociedade, que seria a liberação das queijarias artesanais e sobre o marketing institucional da cadeia produtiva do leite. Hoje a gente tem que prezar muito pela saúde do consumidor. Isso é uma questão de utilidade pública. A gente tem que saber o que está comendo, que uma vez ingerido um alimento contaminado pode causar vários danos à saúde, inclusive à morte. Na oportunidade, uma minuta do projeto de 2015 para a formalização de queijarias de pequeno porte foi debatido entre os integrantes da Câmara Setorial do Leite. A ideia é regulamentar os pequenos laticínios para que atendam as normas sanitárias e mantenha produtividade com o produto de qualidade. Eu dei entrada num projeto de lei na Assembleia Legislativa justamente para a gente tentar desburocratizar e facilitar esse processo. Nós hoje aqui estamos discutindo a viabilidade desse projeto com quem produz leite, com os órgãos fiscalizadores, porque nós precisamos regulamentar logicamente, desburocratizar para benefício dos produtores rurais e do crescimento do sertão alagoano, que passa por uma seca muito grande, há seis anos chovendo abaixo da média, e nós precisamos ajudar esses verdadeiros guerreiros que são os produtores de leite, os produtores rurais do sertão alagoano, mas também precisamos ter uma grande preocupação com a segurança alimentar. De acordo com o secretário de Agricultura, Álvaro Vasconcelos, a criação da Câmara Temática do Leite tem um grande papel de aprimorar o desenvolvimento do setor em Alagoas. Nessa reunião discutir com muita responsabilidade, porque na hora que nós vamos trabalhar com fiscalização, na hora que nós vamos trabalhar com concessão para pequenas indústrias, nós temos que olhar também o lado do consumidor, temos que conceder, mas fiscalizar para poder dar cada vez mais uma segurança alimentar à sociedade alagoana.